Ei piranha Aqui sim Viva tranquilo Vai pegar minha visão aí Só na marcação pra piranha ficar maluco Pra ela ficar meio da indora Viva tranquilo Então vem de quatro no meu caralho Caralho isso aqui é da Brimomaro Pega minha visão aí ó Isso é devolva caralho porra Pega minha visão aí Pega minha visão aí Pega minha visão aí Pega minha visão aí Ai 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 ai, xereca, vem pra trenta, diabate, brota no baile, Dejito e senta pra tropa do Zafo Ai ai ai, xereca, caceta, pus envolvido, brota no baile, Dejito e cacapu Ai ai ai, xereca, hoje tu vai sentar, brota no baile, Dejito e cacapu, DJ 2k Ai ai ai, xereca, ai ai ai, busita, ai ai, xereca, ai ai, xereca, ai ai, busita Toda vez que eu olho pra ela se maquiando de frente pro espelho, Eu desenho ela como a Barbie do salseiro, Eu desenho ela como a Barbie do salseiro Bota, bota com carinho Ai ai, xereca, os very Bears! Toda vez que eu olho pra ela se maquiando de frente pro espelho, Eu desenho ela como a Barbie do salseiro, Eu desenho ela como a Barbie do salseiro, Eu desenho ela como a Barbie do salseiro... Fiu, Fiu, Fiu.